Música Será que discussão com o Naba Candidato, Nebeto Troca, Espírito Diaz e Conselho de Imprensa? Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laira Teten, Bancada Sira, Maxi Hili, Candidato, Nebeto Troca, Espírito Diaz Simenez e Conselho de Imprensa. Tamba assumiu o cargo de Ranesan, secretário de Estado de Comunicação Social, mas Beto, agora o Parlamento Nacional, se deu a discussão. E o processo, o Conselho de Imprensa, a Comissão da Função Pública, também a bancada, mas tem que hili candidatos em representação do Parlamento União. E o processo não é que precisa de tempo para o discurso e o hili é mais. O governo da Cia, que é a confiança do Partido CNRT, que assume cargo de Ranesan Secretário de Estado de Comunicação. Selina López Tomás Suárez, Zémen. Tchau, tchau.